Bernardo Araújo J... Bernardo Araújo R mandou Glenn, acessei muita coisa pelo site do Miles Guo associado do Steven Bannon advindo da diaporeza chinesa caralho esse cara me fudeu né Steven Bannon, diaporeza chinesa diáspora bom, essa daí eu vou deixar pro Glenn mesmo não, eu vou dar pra qualquer eu acho que o Igor não falou muito vamos deixar pra ele beleza, ele completa aqui você teve acesso aos arquivos do laptop do Hunter Biden, gostaria de saber sua opinião sobre o assunto como todo mundo sabe ou talvez muitas pessoas sabem todo mundo sabe, barra ninguém sabe não, é porque discutimos isso aqui no Brasil muito que eu saio do InterCell porque eu queria relatar sobre esse arquivo do Hunter Biden, porque antes da eleição que é o filho do Biden o filho do Joe Biden, mas foi muito documento relevante para as coisas que Joe Biden estava fazendo que levou muitas questões sobre a integridade dele que ele estava tentando ajudar as empresas na Ucrânia, na China que pôde criar lucro para Joe Biden usando a influência dele política e antes da eleição a CIA criou uma mentira que essa arquiva era forjada pela Rússia que é uma mentira completa a CIA que a grande mídia pegou para não permitir jornalistas inclusive eu na minha própria empresa da mídia para relatar que a gente criou e depois disso o Twitter e o Facebook proibiram qualquer discussão dessas reportagens duas semanas antes da eleição para proteger Joe Biden foi um exemplo do censor grave para Big Tech juntos com a grande mídia e juntos com o Partido Democrático e agora tem um livro para um jornalista mainstream mostrando que os documentos o tempo todo eram genuínos que eu sabia o tempo todo que era por causa disso queria relatar mas foi um exemplo muito grave sobre o poder da censora para proteger Joe Biden duas semanas antes da eleição nos Estados Unidos o país da liberdade Música Obrigado.